No último dia no Amazonas, a princesa do Japão visitou o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e conheceu de perto projetos desenvolvidos com apoio de instituições japonesas. Bem cedo, o seu Daniel já estava ansioso. Era dia de ver uma princesa de perto? O senhor já ficou perto de uma princesa alguma vez? Não dá não, é a primeira vez. Eu acho que é um sonho. Ele é responsável por alimentar os peixes bois, vítimas da captura ilegal. Alguns chegam filhotes, vivem nesses tanques, onde são preparados para serem devolvidos à natureza. O trabalho já dura 40 anos. Um projeto aqui do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que recebe apoio do Japão, é o de conservação do peixe-boi. Pesquisadores brasileiros e japoneses se dedicam a estudar os genes da espécie. A identificação do DNA tem ajudado no trabalho e é só uma das pesquisas dentro de um projeto de cooperação internacional com a Universidade de Kyoto, no Japão. A gente tem muito para trocar de ideias, de tecnologias, de informação e essas parcerias são sempre muito bem-vindas e muito importantes para nós aqui do INPA e para o Brasil como um todo. Foi a coordenadora do projeto de mamíferos aquáticos da Amazônia quem recebeu a princesa Mako Akishino, da família imperial japonesa. Ela quis tocar em um peixe-boi, fez perguntas e amamentou um filhote. E seu Daniel ali, fazendo o que está acostumado. Foram alguns minutos ao lado da princesa. Logo, ela seguiu para a Casa da Ciência, uma espécie de museu da floresta, onde ela sorriu várias vezes, tocou em cascos de frutas da região, conheceu um couro de jacaré empalhado. Foi rápido e a imprensa brasileira só acompanhou alguns minutos. O pai dela já havia visitado o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e hoje, durante a visita, alguns animais apareceram. A princesa passou três dias em Manaus. No total, ela deve visitar 14 cidades em cinco estados, como o Rio de Janeiro e Pará. Ela embarcou para Belém na tarde desta quinta-feira. E o Amazonas vai receber mais 500 mil doses de vacinas contra o sarampo e a poliomielite. O dia D de vacinação está marcado para 18 de agosto. Mas os idosos ou adultos com 50 anos ou mais não poderão tomar a vacina. Eles estão fora do grupo de risco. Foi a dona Silvana que incentivou o marido a ir até um posto de vacinação. Eles estão sujeitos a adoecerem. Então, se tem outros em casa que também podem pegar, é melhor todo mundo vacinar. O problema é que seu Rui tem mais de 49 anos e está fora do grupo prioritário para tomar a vacina. O importante é, mas na verdade eu vim porque minha esposa ficou querendo que eu viesse. Muitos idosos têm procurado a vacina nesta unidade de saúde, na Avenida dos Franceses, no Alvorada. Mas não são vacinados. É que segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a maioria deles já foi imunizado em algum momento da vida. A grande maioria tiveram a doença. Então a imunidade é muito mais relevante, muito mais forte. Segundo a Vigilância em Saúde, de fevereiro até agora, julho de 2018, foram 76 casos notificados em pessoas acima dos 50 anos. Um percentual de 2,4%. E somente 7 casos confirmados aqui na capital. Não há risco para os idosos que tomam a vacina. Mas na rede pública eles não vão conseguir se imunizar. É que o grupo de risco prioritário inclui crianças de 6 meses a 6 anos. Porque elas lideram os casos de sarampo. Mas adultos com até 49 anos podem se vacinar. Está saindo bastante vacina. A gente distribui conforme a demanda. E daqui a gente arruma e manda para todas as unidades de saúde do município de Manaus. Olha, hoje no Dia dos Avós, a gente traz uma história de superação que é inspiradora. Uma vovó que veio do interior do Amazonas, criou os netos com dificuldade aqui na capital. São desafios que muita gente enfrenta quando troca a tranquilidade do interior pela agitação da cidade. E olha, mesmo com Alzheimer, a alegria fez diferença. Raimunda Jardim tem 76 anos. Nasceu em Canutama, município do interior do estado. Adulta, foi para Lábia. Casou-se com o senhor João Ivo. E juntos, com os filhos, vieram para Manaus construir uma vida. São cinco filhos e oito netos. Alexandre Fonseca, de 31 anos, é um deles. A mãe dele hoje mora no Rio de Janeiro. Para o técnico em logística, a avó representa muito mais. Além de ser uma avó, foi uma mãe para mim. Quando a minha mãe viajou, quando eu era muito criança, ela cuidou da gente, com muito amor e carinho. Nunca deixou faltar nada para a gente. E, assim, hoje eu não tenho nem muitas palavras para dizer o que a minha mãe, eu chamo hoje, ela considera a minha avó como mãe. Que representa na minha vida e na vida dos meus primos. O Alzheimer, uma doença que traz o esquecimento, chegou na vida da dona de casa há quatro anos. O que no começo foi difícil, hoje a família leva na tranquilidade. Nós ficamos muito abalados com o que aconteceu, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda da família, ela conseguiu superar essa situação, que hoje praticamente ela não está 100%, mas está 80% a 90%. Na casa dela, o que a senhora mais gosta de fazer é dançar, ficar junto à família e conversar. É, gosto de me divertir, chegar com vocês, danço. Além de toda a história que a dona Raimunda já tem com os netos e com os filhos, ela já constrói outra com a bisneta. Essa loirinha é a Sara, filha do Ivo Neto, casado com Maria Raimunda. Juntos, também cuidam da avózinha. Ela representa muita coisa para mim, porque desde quando eu saí do hospital, eu fui para a mão dela, então ela é de tudo para mim. Então eu agradeço muito, hoje eu estou aqui, crescido bastante, eu agradeço muito ela, eu amo muito ela. João Vito, neto de dona Raimunda e Soraya moram no Rio de Janeiro e sempre estão próximos. Nesse dia, eles deixam a homenagem a ela. Vó, eu tenho o orgulho de dizer que a senhora é minha avó. Do fundo do meu coração, te amo. Mãe, te amo. Do fundo do meu coração. A senhora é mãe 10. Doar, a senhora não existe. Obrigada por tudo que fizeste por mim. E pelos meus meninos. Te amo. Dona Raimunda deixa um recado para cada vovô e vovó. Feliz dia da avó para todo o Amazonas. Que linda, dona Raimunda. Parabéns a todos os vovôs e vovós. O Jornal em Tempo termina aqui, a gente se encontra amanhã às 18h20 ao vivo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.